Vamos observar aqui os resultados da Anima Holding, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 4,8% de 932.424 para 977.000. Lucro bruto cresceu 19,1%, lucro operacional 51,1% a mais e o prejuízo reduziu 85,6% de menos 101.811 para menos 14.691, redução de 87.120. Margem bruta subiu 7,51 pp de 54,74% para 62,25%, margem operacional cresceu 6,21 pp e a margem líquida de menos 10,92% para menos 1,5%, melhora de 9,42 pp. Então aqui temos de positivo aí, aumento na receita e a redução aqui no prejuízo e a parte operacional, ok. Do 1T24 para 2T24, a receita recuou 1,4% de 990.715 para 977.000, recuo de 13.713. Resultado bruto recuou 9,7%, lucro operacional caiu 19,5% e o lucro aqui, um T24 de 64.536 passou para um prejuízo de menos 14.691, variação de menos 79.227. Margem bruta recuou 5,77 pp, margem operacional menos 4,58 pp e a margem líquida passou de 6,51% para menos 1,5%. Então aqui não foi muito legal, muitas variações negativas aqui. Então acabou empatando, né, aqui na base anual, variações aí mais positivas e aqui variações mais negativas. Vamos ver aqui alguns detalhes, DRE resumida do 2T23 para 2T24, a receita subiu 4,8% e os custos reduziram 12,6%. Como isso fechou aqui um resultado, lucro bruto 19,1% maior de 510.407 para 608.147. As despesas receitas operacionais, salto negativo de despesas, elas aumentaram 8,1%, então fechou um resultado, um lucro operacional 51,1% maior de 131.000 para 198.000, ganho de 66.981. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 2,7% de menos 189.000 para menos 194.000. Como isso fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, negativo 2T23, menos 58.000 para um resultado positivo aqui, 3.915, 2T24. Aqui na parte operacional até aqui está tudo certo, hein? Estamos observando aqui que as despesas financeiras estão consumindo aí todo o lucro operacional, hein? Como imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com menos 57.815 aqui, prejuízo, para 4.304 aqui de lucro. E atribuído aos sócios de menos 101.811 para menos 14.691, redução de 85,6% aí no prejuízo aqui atribuído aos sócios. Vamos ver alguns indicadores aqui, prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 0,25 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 3 reais e 15 centavos. E o PL está em menos 12,63 aqui em função dos prejuízos. PSR 0,33 está baixinho aqui, PSR está ok, porém sempre utilizar o PSR em conjunto com outros indicadores e com os resultados. E o PVP está em 0,52, estamos pagando 3 reais e 15 centavos por uma ação que vale 6 reais e 4 centavos, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então a ação está com desconto de 47,8%. Sempre que houver desconto, tente entender aí por que a ação está com desconto, observando os resultados, principalmente, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 4,1% aí em função dos prejuízos. Patrimônio líquido, variação aqui negativa, do 1T 24 para o 2T 24, capital social realizado permanece o mesmo, número de ações também não houve alteração. Valor de mercado, 1,272 bilhões, com dividendos 14,4% nos últimos 12 meses. E a alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de 3.898 mil, com resultado operacional, últimos 12 meses, 680.835 está em 5,7 vezes, aqui na minha opinião, um pouco elevado. O setor aí está bem alavancado, então, olha a alavancagem do setor e das empresas. Pelo patrimônio líquido, está em 159,9%, observando aqui uma dívida líquida de 3.898 mil, com um patrimônio líquido de 2.437 mil. Então, um pouco elevado aqui, também dívida líquida maior do que o patrimônio líquido, hein? Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, a brinda em R$4,50, subiu aqui até o mês 3, lá nos R$5,00 e passou a corrigir, né? Agora aqui nos R$3,14,15, e aqui pagamento de dividendos, né? Então, sempre que há aí pagamento de dividendos, é importante observar se a empresa costuma pagar com certa frequência, né? Porque muitas vezes a ação aí salta ou sobe um pouquinho, porque há dividendos, né? Mas é importante aí que realmente exista uma consistência, né? Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 2,3%, 954.422 para 932.424. E o prejuízo aumentou 31,9% de menos R$77,210 para menos R$101,811. Aqui no 3T23, a receita subiu 0,9% para R$940,408. E o prejuízo reduziu para menos R$30,235. No 4T23, a receita recuou 3,7% para R$905,686, e o prejuízo aumentou para menos R$120,374, sobe e desce aqui. Aqui no 1T24, a receita subiu 9,4% para R$990,715, e um lucro aqui de R$64,536. Aqui já observamos no 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui, semestre fechado, primeiro semestre de 2024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 6,6% de R$1,846,000 para R$1,967,00. E o prejuízo aqui de menos R$150,609 para um lucro de R$49,845. Observando semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$1,886,000 para R$1,967,000. E o prejuízo aqui de menos R$179,000 para um lucro de R$49,845, aí vamos ficar na torcida para ser um progresso sustentável. Observamos aqui a receita subindo, e aqui um lucro, reduziu o prejuízo, e aqui teve um lucro. Vamos ver aqui os últimos 12 meses em comparação com o ano completo, 2023. Observamos aqui que de 2023, ano fechado, comprando aqui com os últimos 12 meses, ou os últimos dois semestres, ou últimos quatro trimestres, a receita subiu 2,2% de R$3,732,000 para R$3,813,000. E o prejuízo reduziu 69,4% de menos R$329,630 para menos R$100,764,00. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Paranoia.